Bom dia gente, sejam muito bem-vindos, eu sou a Rúlva da Roça Mais um vídeo aqui pra vocês que gostam de roça, que gostam de lida Muita dica pra vocês, então fica até o final Tem muita coisa boa pra vocês assistirem Tio Chicão, o Fábio, o Tião já tá aqui pra estar também E bora, ó, não esquece de deixar o seu like Precisa deixar o final, você vai acabar esquecendo E é o seu like que tá ajudando aí o canal crescer tanto Que é graça de Deus Estamos aí com quase 800 mil seguidores nesse canal Só ter que agradecer a Deus, primeiramente, e a cada um de vocês E bora trabalhar, ficar falando, não dá tudo pra ninguém Bom dia, seu Chicão Bom dia, dona Rúlva, tudo bem? Bom demais Bom dia pro pessoal do canal também que tá nos assistindo aí Gravar mais um vídeo pra vocês aí Espero que quando você estiver assistindo, você esteja com saúde E com bastante alegria, assim como estamos nós aqui Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Tudo na paz de Deus? Começando mais um dia aqui, tá o tio Chicão, tá o pai, tá a Rúlva A gente vai fazer muita coisa legal aqui pra mostrar pra vocês Agora estamos puxando aqui porque é conversa, como diz a Rúlva, não dá futuro, né? Então tem que trabalhar Bom dia, pessoal Tudo bom? Beleza? Pai de Deus Colocar a ordem aqui, esses dias nós foi na fazenda São José E lá é tudo mecanizado Mas não foi colocar a ordem, a ordem é até uns negócios assim Que tem o que fazer pra me conseguir colocar Eu rodava pro lado, rodava pro outro E não entendi como é que funcionava o esquema Ui! Desculpa, vaca Eu nem te avisei que eu ia começar, né? Tô começando, ó Como é que você vai pôr na mão nos peios da vaca Assim, sem nem avisar, né, amor? Pois é, né, amor? Tem que comunicar, né? Pô, vou colocar lá e tal É, essa vaquinha aqui Há 8 anos atrás a gente contou do meu pai, né, amor? Foi Até na viagem ela machucou a cabeça, você lembra? Eu ia falar isso Ela machucou a cabeça, aí Ela tá sem nome ainda Eu falei, vamos colocar a mão de viagem Aí o pai falou, por que viagem? Eu falei, porque ela machucou a cabeça na viagem Igual se tem que ficar na vida inteira, mas tem Mas aí depois tem que conversar, né? Aí cresce, fica estressado, cara Sacanagem Mas ficando velho, ficando estressado? Pior que é, rapaz, impressionante Tem um ditado assim, assim Mas é, tô ficando velho, tô ficando experiente Mas não adianta dar muita experiência É com pouca disposição Mas não, não, não Não, não Ai, ai, ai Olha o barro dos caras Mas é com o zerrão, é chico? Esse é a bruxinha Essa raquinha é muito macia Quando o relão limpeza é Não pode nem inventar que já é Fábio tá puxando a ordem ali Pra sair o restinho que tá no peito É isso aí pessoal Você botando um peso nela ajuda a sair Aí fica sem nada Mas um restinho aí estendendo Depois o sotião ainda dá uma conferida Pra ver se não ficou leite em excesso Né Tião? Não dá gosto não, tudo é? Ah é, né? Fábio, não é a outra? Pois é, eu acho que eu ganhei errado Nossa senhora Fábio já ia colocando a ordem na vaca errada Eu falo, cedo a gente não funciona muito bem O que eu vi, eu vindo pra cá Eu não vi se tinha vindo nessa aqui ou naquela lá Aí a hora que eu ouvi, eu já vim direto pra quê? O problema de duas vacas perto O perigo é esse, tá errado? É, tem gente que dá uma errada aí Vai na vaca errada Tem que ter bem cuidado aí pessoal Se tiver duas perto assim Você ouve primeiro pra ver se você tá indo na certa Já tava indo na errada Já tava indo na errada Já dá problema aí E olha que tá grave hoje em dia Imagina se eu estivesse escuro aqui Olha o tamanho dos peitos da Vicentina, gente Olha Nem cabe o trem aqui no pé dela Aí você vai pondo assim, ó Aí decorrer que vai tirando o leite A ordenha vai subindo A hora que cabe o leite A ordenha já tá aqui em cima E aí, mas vai com a... Ou, ou As pinhas são uma vaca boa Essa aqui é boa de verdade Essa aqui veio de um gadinho, né? Compramos lá pro Tio Chico Há um tempo atrás Já é uma vaca aí de quinta cria Mas ainda tá show de bola Produzindo muito leite Trazendo os liseu Olha a liseu dela Aqui é a diamantina Faz carinho no outro Amor, amor Como diz o Tio Chicão Vai ficando mais velho Esse aí não Esse aí não Vai ficando mais velho Vai ficando estressado Como diz o Tio Chicão, né Tio Chicão? Isso é uma hora, você vê Um estresse do amado Aqui lá não gosta de brincadeira não Só os novinhos, amor Só os novinhos que gostam Olha, você vê, Tio Chicão Como é que a Mega Sena cresceu, hein? Nossa, você viu, velho Parece que foi ontem que não achou ela Na beirada daquele rio, né? É, e esse piquitucho aqui é o da Baia É o da Baia É E aí, Nico? É a Paloma E aí, Paloma, você tá bem? E aí, se chegar em casa Os cães falam assim Para o Jumaro E aí, Jumaro Mas eu passei bastante a mão na Paloma Hoje aí E aí, ela vai falar assim O quê? Nossa Senhora Vira briga, né? Olha a Paloma Aqui, Tio Jumaro Ainda mais que eu chegar Com esse pelinho na mão Que saiu dela aqui Ah, bota tá feita ali em casa Uma coisa interessante na vida da gente É que muitas pessoas nem dão valor, né? Você poder levantar de manhã cedo Poder ver esse ar tão gostoso de manhã cedo Um ar fresquinho Uma brisa bem mansa Olha que coisa linda Para você ver Esse tipo de coisa Para quem pode Não tem preço, cara Olha para você ver Aí, Deus, é tão maravilhoso Que você ver o seu IP Tá perfeito Olha como é que aquele IP Tá ali, Nói Meu Deus do céu Ainda vai abrir mais flor, né? Vai Aqui esse cachinho em cima Lá vai abrir tudo ainda Isso aqui não tem preço Quem pode ter um pouquinho De tempo de manhã cedo Para observar a natureza Os animais Observar as pessoas de manhã cedo Puxa vida Os caras levantam cedo Quantas pessoas Assim como nós aqui Levantam cedo Para ir trabalhar Para ir cuidar da vida, né? Tem gente que às vezes Quantas vezes Que já aconteceu até comigo, né? Largar a minha esposa Dormindo em casa Cinco horas da manhã E tinha que sair para o serviço E depois vem os filhos da gente Fazendo a mesma coisa, né? Então essa é a vida nossa Por isso que a gente tem que viver Com alegria Sempre que der Encontrar os amigos Conversar Bater um bom papo Porque a nossa vida é assim Nossa vida é feita de momentos Mas se a gente puder Tomar bastante cuidado E aproveitar bastante São bastantes momentos felinos Na nossa vida Por isso que vale a pena Parar um tempo E aproveitar a nossa vida Porque a nossa vida Aqui na terra Ela pode ser bem agradável Se nós fazermos as coisas Tudo certinho Com cuidado Sempre respeitando os limites Já acabou o leite aqui A seca veio mesmo Não é que a seca veio A seca já está aí faz tempo Só que os pastos ainda tinham muita macega Então nós está aproveitando Nós pôs as vacas na roça de mil Então a gente aproveitou Agora acabou tudo Agora tem que começar a dar silagem Mas graças a Deus nós temos 80 toneladas de silagem Só que é dois silo de 40 Então nós vamos abrir o primeiro E vamos gastando Se não precisar Nós não abre o outro Aí eu vendo Vejo o que eu faço Se Deus quiser Ou então eu deixo ele para o ano que vem E o milho que está aí plantar esse ano Eu deixo o pagão A gente vai ver o que melhor Se adapta ao sítio nosso aqui É o que todo mundo tem que fazer Nas propriedades Né mesmo pessoal? Ninguém melhor que o dono Para saber o que fazer Com certeza Tem gente que bate no peito E fala assim É assim que tem que ser feito Só que cada lugar Tem a sua realidade E o seu melhor jeito De fazer as coisas Com certeza Tem gente que gosta De tirar leite da pasta Que nem nós Tem gente que gosta De tirar um leite da farela Que nem meu sogro Tem gente que já tem Uma estrutura maior Que nem a fazenda São José Que foi lá esses dias Tem gente que já tem Uma estrutura menor Igual a gente aqui Mas sempre também Quer melhorar Se Deus quiser Mas é aquele negócio Cada sítio Cada fazenda Com a sua realidade E não pode deixar De agradecer Pelo que tem Com certeza Nossa Na benção de Deus Olha só pessoal Os bezerros Estão ficando soltos No passo Mas mesmo quando Era aqui no curralzinho Às vezes o bicho Ataca também Olha o que que fez Isso aqui Isso aqui é o famoso Morcego Morcego de vez em quando Ataca o gado E fica isso aqui Esse rastro de sangue Aqui no bezerro O morcego Morde aqui em cima Aí depois que ele Para de beber o sangue O sangue Continua vazando Aí você vê Só que foi de noite Já está seco Isso aqui Uma hora de um dia Demais né Coitadinho Vou tirar o mar Para ele ficar Muito forte Esse óleo aqui É com remédio de lomba Então ele tem Um cheiro forte Então espanta o bicho Aí você vai ver Que o morcego Não vai amolar Ele hoje Se Deus quiser E trem mais ordinário É o morcego Tem uma história legal Sobre os morcegos Meu pai sempre gosta de contar Que diz que o morcego É um bicho muito traiçoeiro Que diz que na hora Da divisão do mundo Lá entre as aves E os animais Diz que ele chegou Nas aves E converseu as aves Falando assim Ah eu sou uma ave também Aí ele olhava Não você não é uma ave Eu sou uma ave Eu vou Eu tenho asa Eu sou leve E foi E converseu as aves Que ele era uma ave Aí depois Chegou os animais Ele converseu os animais Que ele era um animal também Ah eu tenho perro Eu sou um mamífero Eu sou um animal também Então na vida Tem muitos morcegos Né gente A pessoa que Tá de um lado Mas quando você vira as costas Tá do outro também Então vamos tomar cuidado Aí com os morcegos da vida Ainda tem uns Que ainda ficam em cima do muro Né amor É E esses é os piores ainda Porque quando a pessoa Mostra a cara dela É mais fácil Você conviver Agora o pior É aquele que fica Fingindo de amigo Cato saco esperando Vem O que é isso Menino Você não vai fazer isso comigo Perto dos telespectadores Quando não tá filmando Você não faz graça Vamos lá Vamos Vamos Que isso Ela é igual você amor Tem que conversar muito Pra fazer o que a gente quer Na força Não dá certo Mulher é assim Meus amigos Se você for tentar ir Na base da briga Você nunca vai ter o que você quer Agora se você agradar Pode ser Talvez 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 A gente A gente A gente Para A gente Para de brigar e Falar Que vocês Querem As vezes Soltar essa vaga Aqui pessoal Porque a ordem Tá dando uma zebra Ali Não tá pingando o óleo Aquele óleo Que pinga ali É pra lubrificar Todo o motor Da ordem E quando não pinga Pode ser que tenha problema No motor Então não pode deixar Sem pingar A hora que a gente Tava tirando Daí Já tava olhando Não tava pingando Aí eu falei Acabar A gente vai arrumar E chegou a hora Vamos arrumar agora Eu trouxe aqui Minha chavinha Chavinha de fenda Aqui que eu tenho Isso aqui serve muito Todo mundo em casa Tem que ter um trem desse Serve demais Fábio fica se achando Que esse bando de chavinha Ele acha que ele é O gueco Aquele do Davi Desenho Aquele sapinho Que arruma o carro Espuminha aqui ó Que é pra não entrar sujeira Lá dentro da ordem Eu limpo aqui Pra tá enxergando Se tá pingando ou não Pra cair Eu vou ter que ligar a ordem Pra poder ver Se tá pingando ou não E esse parafuso aqui ó É aonde Se você abrir Vai pingar mais Se você fechar Vai pingar menos Mas de vez em quando Entra ar Aí mesmo você abrindo aqui Não vai cair nada Não vai pingar nada Aí você tem que tirar Esse parafuso Dar uma soprada aqui Dar uma mexida Tirar esse caninho Vamos ver se hoje Vai ser um dia desse Ou se vai ser só cochar aqui Que vai resolver o problema Ó tio eu vou ligar aqui Você fecha Pra minhas torneiras Aí Vai ter que tirar fora Não deixar o óleo Sair pra fora Ele tá soprando assim Pra sair E aí Tá pingando Não E agora Tá pingando Não Tá pingando agora Não Nossa Nossa Pode ir no pastão Tá louco Tô falando que não Soltando o gatinho aqui Enquanto a ordenha Não pinga E nesse momento Estamos assim O Fabio tá tentando Arrumar pra ver se pinga As vacas Estão tudo soltas ali Só esperando Pra ir pro pasto E estamos soltando Os bezerros aqui Pra eles Ir pro pastinho Deles também Tudo nos seus conformes Exceto a ordenha Que não tá pingando Ai O Fabio ficou irritado Comigo Tiscão Tiscão Pergunta pra ele Se tá pingando E agora Tá pingando Mais ou menos Já tá ruim Quem não pingou Ele falou Que tá mais ou menos E aí Tá pingando Tá quase Vai dar certo E as vacas Tá tudo ali Tranquilo Remoendo Quando elas estão Remoendo Assim É sinal Que elas Estão calmas Não estão estressadas De alina comida Acabou de remoer Vai voltar Uma bola de comida De novo Pra ela Presta atenção Pra vocês Vê a bola vindo Karma Quando eu era criança Eu passava horas Vendo as vacas Remoer Porque eu acho lindo Quando elas acabam de comer E depois voltam Quer ver Porque a vaca Tem quase estômago Ela passa E vai entrando Capim bruto Na barriga Vai ficando Daquerreira Ah lá Voltou Vocês viram Ela vai remoendo E passando pelos estômagos Até ficar bom Gerir tudo certinho É por isso que Quando a vaca Intoxica Come alguma coisa Deus me livre Um pedacinho de secolinha Sempre morre Porque aquilo Fica passando De um estômago Para o outro Até matar A quantidade de vezes Que o alimento Passa no aparelho Dejetivo Deles Aí quando tem Prato Sacolinha Como a Maria Citou aqui A chance De dar errado É muito grande Porque várias vezes Repetindo O mesmo caminho E num desses caminhos É um prato Em rosa Que o animal Acaba morrendo Meu soco Tá ali cortando Tifton É para as bezerrinhas Tion É Porque é novinho Aí tu sabe Com mim Aí fez Aprender comigo Legal Aí eu aprendendo Com mim Entendi E essa faquinha aí É boa É boa né De quem será Essa faquinha Logo vi Que a minha faquinha Sumiu Não A azul é minha Tudo que é azul Ele acha que é dele Porque deve ser cruzeirense Gente Vermelho que é seu Ah Eu sabia Acho que a vermelha É a seuda É Mas não importa A vaquinha azul Era minha Olha você vê Que audácio Que audácio Mas tá sendo Bem utilizada É Tá cortando Capim para os bezerrinhos Tá bom demais Não tem a serrinha É Mas tem a serrinha Na foto Olha vocês veem Gente Como é que aqui na frente Tampou tudo de tifton Já ó Quem assiste o canal E vai lembrar Que aqui Era um bezerreiro velho Que ficava aqui em cima No rancho antigo Nós aqui sempre vivíamos ralando Para tirar o esterco dali Graças a Deus Tá bem melhor Até te pingou gente Porque ele vai desligar a ordem Pingou amor Deu certo? Deu muito certo não Vai ter que Estar uma olhada depois O que pode ter acontecido? Não sei não Vai ter que chamar o Profissional Vou arrumar Ah capaz Ah capaz Treinando é azar Numa coisa verde Olha pra você ver gente Ele põe o trato Para as três bezerrinhas Só que ele vai lá e pega Quem? A bezerrinha da Cinderela Que é da vaca dele É que esse aqui é mais massa Aham Sei É mais massa Sei Como é que as outras O senhor não pega Não traz Não, mas é que esse aqui É mais massa Aham Tá louco Os outros ele põe ali Mas não abraça Tá vendo? Leva a paloma Chega lá dentro Falar pra Valéria Que você tava abraçando a paloma É Dá um panelar na cabeça E agora? Tá fingando amor? Vai dar Deu certo? Deu certo É isso aí pessoal Por mais difícil Que as coisas sejam na vida Não pode desistir Porque a perseverança Traz resultados Agora vai ficar se achando O resto do dia agora Por quê? O que eu falei Que tinha que chamar os profissionais Ele ficou desesperado Ficou desesperado Ah, o que é isso? Não posso, mano Deixar Eu que tenho que ser o profissional Ah, que negócio Eu pensei Se eu chamar alguém pra arrumar Vou ter que pagar esse alguém Então é melhor Dar um jeito Meu aqui E ele arrumou mesmo O Fábio é danado Ele não desiste à toa não Oi? Oi? É que eu fiz pressão Foi que eu chamo um profissional Aí deu o resultado Aí doeu o bolso dele, né? É, aí Falar Vou arrumar Estamos subindo aqui Vamos abrir a silagem agora Abriu o nosso silo O Fábio tá levando nas costas Esses dois tambores ali É feito daqui Tambor de plástico De 200 litros Tio Chicão indo com a inchada Sotião levando mais um tambor O que você tem dentro dessas sacolinhas aí, Sotião? Grampo e martelo Pra acabar de pregar a cerca lá O senhor não acabou de pregar Esses três molhão aí Porque acabou o grampo Acabou o grampo Mas ficou um uso, hein? É que aqui a gente mora 22km da cidade Então a gente não vai na cidade todo dia Aí, por exemplo, tá faltando alguma coisa Se não tiver alguém que tá vindo pra roça Pra gente pedir pra comprar Tem que esperar o dia que a gente for na cidade Pra comprar, né, Tião? É, demorou um pouco pra nós ir Quando vai, esquece É Mas esqueceu umas quatro vezes É o mais Tio Chicão com o Fábio Tá aqui nesse matinho aqui Tirando os tambores Que a gente guardou os tambores Tudo aqui dentro dessas Dessas árvores Que aí se ficasse no solo Pregou de ressecar, né, amor? Estoura tudo, né? Posenha na sombra Posenha na sombra E agora vamos usar, né? Aquele negócio É o material que fica jogar Gado, guardado Aí quando é preciso Tem que achar onde tá Pegar, limpar E usar com o gado Vai dar certinho Esse aqui é um material que dura muito Nossa, a gente usa sempre, né, Liu? Exatamente Esse tambor nosso aqui, ó Comigo aqui já deve ter uns quatro anos Tem uns que veio lá da sua casa, né, Tião? Exatamente Aí eu desfilei do gado Abreganinha uns com o Fábio Peguei uns tambores fechados E passei os coxos pra ele Esse aqui agora é o prato da Zaca E aqui nós usa a foia pra limpar o coxo Pra limpar o coxo Só o coxo que não limpa com foia, não Ah, com certeza Aqui no mato desse Aonde ela vai arrumar um pano É foia Ou então uma cega lá Uma cega E o Fábio dando aqui a primeira enxadada Pra abrir o silo E aí fazendo a abertura aqui Da nossa silagem Ainda tem o outro ainda de lá, ó As vacas estão todas aqui esperando Olha que beleza, gente Olha, perfeita Até tirar essa serrinha aqui Não pode perder nada Graças a Deus Tá muito duro Olha, cheiro gostoso Cheiro de rapadura, né? Dá vontade até de comer Cheiroso, né? A calhada olha com os olhos e lambe com a testa Daqui a pouco você vai comer, menina O bom dessa silagem é que ela tá frinha Quer dizer que ela tá perfeita Sem nenhum estragadinho, ó A única coisa que quando a gente vai abrir esse laje assim A gente tem que ficar de olho É porque o trator na época de colheita Que tava chovendo Então às vezes cai muito barro aqui Então às vezes sai essas práticas aqui, ó Cês tá vendo? Ó a vaca entrando Ai, misericórdia Ah, vai Vai também, velho O senhor é esperto É, Sotião Sotião, largou a porteira aberta Quase que as vacas entram pra experimentar o silo em primeira mão Olha como é que elas tão reagindo A primeira silagem do ano que elas tão comendo Olha que benção Olha, meu Deus do céu Que benção Come à vontade, meus amores Engorda bastante Dá bastante leite, se Deus quiser Vamos lá Coloca logo o trato Porque elas tão com a barriguinha arrancando Olha que boca mais boa Toda aquelas vacas comendo Olha ali O final, depois Elas tão entojadas já De silagem Já comeu muito fácil Depois quando começa a brotar Então elas nem tão ligando tanto Mas não comei essa silagem Parece a minha boca comendo chocolate Oh, a minha Comendo um filé mignon Uma picanha E o senhor, descanso A boca é o que aí das vacas? Oh, a minha Até parece eu comendo aquela Bela salada de alface Ah, que mentira Que conversa A minha faz uma boa salada de alface Ajuda a manter esse corpo aqui Marmita chegando Comida saindo As clientes tão com fome Na época das águas Tem pasto em excesso Aí na época da seca Falta pasto Então feliz daquele Que consegue reservar Um pouco daquilo que se tem demais Para aquela fase que tem menos É o que acontece com o silo aqui Agora nós temos esse lá Para dar para a saca E os pode falar Até na vida, né tio? Exatamente Tem hora que a pessoa Está com dinheirinho sobrando Torra tudo em coisa Às vezes fútil E aí a hora que precisa Uma hora de doença Uma hora de necessidade A pessoa não tem Então sempre você tem que ter uma reserva Para os momentos difíceis, né tio? Exatamente A Rúvia estava comentando Sobre a gordura da Cinderela Só que o ano passado Ela não teve os 90 dias De repouso Devido A gente foi tirando dela Ela dava 12 16 litros Vamos tirando Vamos tirando Vamos tirando Vamos tirando E ela não teve o repouso necessário Aí pariu Com pouco tempo de descanso Isso aí é igual Pessoas que trabalham Eu já tive na vida Uns quatro parceiros Bão de serviço E quando eu trabalhava Eu era mais jovem Hoje a idade vai chegando A gente mesmo querendo trabalhar Não tem condição mais Mas eu já tive um parceiro Bão de serviço Quando entrava a panha de café A panha de café Era por produção Então aí eu tinha uns parceiros De panha de café Que a gente panhava de verdade Aí chegava no final de semana Você estava quebrado Final do mês Mais quebrado ainda Quando você terminava a panha Você estava magrelo Você emagrecia 10 quilos Na panha de café E cansado Assim é a Reis Ela dá leite Dá leite Dá leite Não descansa Aí quando para de novo Sente um pouquinho Mas nada que um bom trato Não traga de volta Se Deus quiser Essa Anderê Ela vai ficar gordinha de novo E todas as outras também E essas vacas Pessoal Ontem o pai já fez Vermífico nelas E ferrodex Para tirar qualquer verme Que tenha nelas Porque quando a vaca Está com verme Ela é difícil Ela engordar Aquele verme Fica Rebentando com a vaca Então você tem que fazer Um bom vermífico Nas vacas Fazer um ferrodex Para preparar elas Para elas comerem bem Aí elas comendo bem E elas engordam Não tendo nenhum verbo Não tendo nada Então é uma boa Sempre quando começar Época aí das águas Entrada seca Entrada das águas De seis em seis meses É muito importante Fazer um vermicida Nas vacas Para limpar tudo Quer dizer que Cilaria é abençoada Pessoal Eu não acreditava Que um dia Eu ia ter uma cilaria dessa Quando meu avô Deus que tem No reino do céu Faleceu E deixou esse pedacinho De terra aqui para mim Na época a gente pegou Aqui os passos E era tudo sujo Tinha muito trabalho Para ser feito aqui Mas com fé em Deus Com muito sacrifício Muito suor A gente agarrou Foi limpando Foi fazendo Foi fazendo terra Começando a plantar Essa roça aqui No começo A roça era lá embaixo Um pedacinho só Aí a gente começou A colher o mil Primeira colheita Minha deu quinze toneladas Minha e do pai Que sempre a gente Trabalhou junto aqui Aí deu quinze toneladas Eu já fiquei Na alegria danada Falei Puxa vida Eu plantar A própria comida Da minhas vacas Aí eu ainda falei Para o pai Se Deus abençoar um dia Eu quero colher Pelo menos Menininho Eu hoje em dia Tenho aqui minhas quinze Vinte vacas Não passa disso Mas é tudo tratado Com a produção Que a gente tira Da terra Que nós mesmo Pranta Tem um tratorzinho Velho nosso aqui Nós faz a terra Pranta Quando não dá Para nós plantar Nós chama um amigo nosso Ele dá uma mão aqui Pranta Ajuda nós coer Porque um trator Só na época da colheita Não dá para fazer a colheita Porque nós não tem A siladeira Mas nós tem a carreta Então o cara vai silando Nós vai puxando Vai socando O silo também E fica uma silagem boa Dessa aqui E eu acho muito legal Porque quando eu era criança Era tudo a base de capim Não desfazendo o capim Porque eu também tenho capim aqui Só que a silagem Para as vacas de leite Ajuda muito mais Principalmente agora Na época da seca Que as vacas enfraquecem E elas precisam de força E o milho Tem muito isso Dá muita força Para a vaca Engorda a vaca Sustenta ela Então a gente gosta Muito da silagem de milho E se Deus quiser Quer também mexer Com o capiaçu Para poder dar Na época das águas Também misturar Quem sabe Nessa silagem de milho Aqui É aquele negócio Sempre a gente está tentando E melhorando devagar E vamos lá gente Senão o pai Que o tio Chicão Vai xingar aqui Para de falar E trabalha Não tem Não Hoje é sábado Hoje é dia de parar Mais cedo mesmo Hoje é dia de tomar banho Hoje é dia de tomar banho De nada Falar nisso Eu tenho que lavar o cabelo Meu cabelo está triste Uns 15 dias que eu não lavo o cabelo Está igual esse arame Farpado da cerca Aqui Aí pessoal Essa aqui é a silagem Que vai descer lá para os bezerros Mas não vai dar ela pura Se não Lá tem uma silagem de capim Que a gente fez Há uns tempos atrás Está guardadinha lá Então eu vou jogar Um saco de silagem de milho E um saco de silagem de capim Misturar bem misturado E tratar dos bezerros Vai dar certinho Se Deus quiser Mas para que você juntar Aquela silagem antiga Que a gente fez de capim Com essa silagem boa Nova Acabou de abrir O que é isso amor É silagem boa também Ah cruz credo É igual pegar o macarrão Que a sua avó faz E põe o meu macarrão junto Vai botar Perder o macarrão da sua avó O que é isso Você mistura os dois Põe feijão Fica uma delícia Depende da fome do peão Ah não Você eu comia Só o macarrão da sua avó E sobre a silagem Só a silagem nova Que acabou de abrir O que é isso Eu já comi tanta coisa Quando eu estava com fome Rapaz Se vocês souberem Ah eu sei Esse que é o problema Eu sei Depende da fome do caboclo Pô amor Sacanagem Mas que é isso Comugueto Tá louco Olha não pode nem brincar Com essas mulheres de hoje Ô mulherzada braba E olha como é que ficou A roça de mim As vacas bateu aqui Comeu tudo Agora já secou Tá praticamente só na terra Esse aqui foi um milho safrinha Que infelizmente Por causa da falta de chuva Mingou tudo Não foi pra frente Então a gente decidiu Colocar as vacas Pra aproveitar a roça E foi uma boa ideia Porque se a gente Fosse colher Pra fazer a silagem O que ia gastar aqui Com o trator E pra fazer o silo Não ia nem pagar o custo E aí a gente colocando as vacas Elas comeu Engordou Aumentou bastante o leite Dobrou o leite Que elas estavam dando Então a gente recompensou O gasto da safrinha Com o leite Que elas deram E também Podemos economizar o silo Tá até sobrando aqui no coxa Ficando já em cheiro E agora se Deus quiser Tratando delas com silagem Deus abençoando Elas vão ficar gordas Vão aumentar o leite E aí vai aguentar Até começar A nascer o sucesso De verdade Quando começar a chuva Se Deus quiser O Fábio vai levar aqui Esse sacão agora Lá pra baixo Pra poder tratar dos bezerros Leva meu chapéu Pra mim amor Bom plato deus O amor não vai levar o chapéu Mas o seu amigo vai Então tá bom O Fábio falou Amor leva o chapéu Pra mim O tio de cão catou Falei Uai Será que a minha preocupação Tá sendo com as pessoas erradas Rapaz Você pode começar a preocupar mesmo Porque além de eu amar Esse caboclo Eu ainda respeito ele muito E sou amigo dele de verdade Com certeza E isso te incomoda Você pode arrumar uma briga comigo Porque Eu agora não tô mentindo não Tô falando sério O Fábio é muito sacudido Eu tenho orgulho De ter um filho que nem ele Ele é muito vitorioso É mas é pra se orgulhar mesmo Desde que ele tinha ajudando o senhor Eu de 8 anos Ele ia me ajudar Parceirão Muito bom Excelente E aí pessoal Cheguei aqui embaixo já Esse aqui é a silagem de mil Que eu peguei lá Que vocês viram E essa aqui é a silagem de capim Agora a gente vai fazer a mistura aqui Pra dar pros viseiros Nós estamos jogando aqui A silagem de milho E a silagem de capim Pra misturar elas Pra poder dar pro viseiro Aí agora o Fábio tá ali misturando Vagão pra que Se eu tenho meu Vagabundo É aquele negócio Pra quem não tem vagão Tem que ter um da boca Do saco roxo Que isso não vai não Que que é isso amor Aí o Fábio encheu o saco aqui Dessa mistura De silagem e de capim Que ele fez aqui E agora a gente vai lá Tratar dos bezerros Ó amor Mas os bezerros Tá solto aí Eu vou tocar ele pra cá É porque o pai não sabia Se não ia mexer com o celular Hoje Entendi Vê se tá nessa ignorância comigo Não tô com a ignorância Não Dá uma limpada no coxo Aqui que as galinhas Vivem subindo aqui Pra comer as coisas Tá As cabras fazendo cocô Então tem que dar aquela limpada Com o capim Ficar limpinho Não sei o que que é mais bonito Ou a C Ou aquele Ipê lá atrás O Ipê é bem mais bonito Eu viro a C Muito bom né Aí o Fábio O Chicão tá ali tocando Os bezerros Pra gente trazer Pra ele poder comer A silagem Dessa boiada Tudo se parecer comprador Eu vendo Só não vendo Esse torinho aqui ó Gabiru né amor Gabiru ninguém quer Você é meu girolando Olha lá Que benção Tudo comendo Agora fica forte Cresce mais Deus quiser É isso aí pessoal Bezerrada tratada Vaca tratada Bom demais É tio Graças a Deus As coisas dão certo Aquele que acredita em Deus E faz as coisas corretamente Lá na frente Vai dar certo Ai Que cerveceiro né Chicão Nossa Tô até aquela cabeça Costando Tanto que o sol tá quente Tanto que você andou Ai Mas é bom demais Estar com o senhor Graças a Deus Eu digo a mesma coisa Estar com vocês Pra mim é um privilégio Nossa Sinceramente Bom demais A gente pode estar zangado Enfeitado A gente conversa com o tio Chicão Ai ele dá uns conselhos sábios pra gente Uns tapa na orelha assim com palavras Tipo assim por exemplo assim As vezes ele dá uma reflexão assim pra gente no meio do diálogo ali Que é tipo assim Para de reclamar por causa disso Entendeu? E aí é bom ter um caboclo do seu lado Pra dar aquela puxadinha de orelha Pra você não ficar reclamando Porque reclamação não leva ninguém a lugar nenhum Pelo contrário Só puxa pra trás Então vamos agradecer mais Agradecer sempre Né Chicão? Exatamente Agradecer o pessoal do canal Que nos assiste Que nos segue O seu precioso tempo pra ver o nosso vídeo Muito obrigado O nosso carinho Continue aí Sempre assistindo Sempre deixando seus likes Seus comentários Que é o sexto que faz A gente continuar gravando Né Chicão? Exatamente E deixa pra nós aí Davi Pera aí Ó pessoal O Davi tá aqui brincando É ele que tá fazendo esses barulhinhos Tatinho Ele gosta muito de estar junto com nós Né Davi? Sim Sim E deixa pra nós aí Aquela bela reflexão do dia Ô Maria A reflexão do dia hoje é legal O atleta que participa De uma prova de maratona Para ser campeão Tem que ir bem Em todas as etapas da prova E aí A reflexão do dia hoje é legal E aí